Olá pessoal, eu sou Carlos Armit do astrologiasistemica.com.br Esse é o nosso primeiro vídeo do ano de 2019 Um ano que promete muitas ativações astrológicas poderosas Muitas datas-chave e começos de processos que vão culminar lá no ano de 2020 Com grandes transformações na geopolítica e na geofísica do planeta Terra Nós estamos entrando agora num portal de transformações contundentes Transformações de base, transformações de alicerce Tanto da sociedade quanto da política e da economia E também da estrutura mesmo do planeta Terra Da estrutura das placas tectônicas Da estrutura que tem a ver com a dinâmica dos continentes, dos oceanos Com a questão do meio ambiente Então nós veremos aí muitos acontecimentos assim De uma envergadura bastante preocupante Mas que por outro lado representam processos de transformação necessárias A gente tem que passar por esse período Para que coisas sejam ajustadas Para que coisas sejam eliminadas E outras novas sejam agregadas no processo evolutivo da humanidade E nesse vídeo nós falamos do eclipse do Sol Agora do dia 5 de janeiro Daqui a dois dias Um eclipse que vai acontecer próximo a meia-noite Portanto em alguns países já será dia 6 Então você vai encontrar na internet o eclipse do dia 5, dia 6 de janeiro Porque ele acontece aí numa mudança de data Esse eclipse é importante porque ele é o primeiro eclipse que ocorre no eixo Câncer-Capricórnio Só para vocês entenderem Os eclipses acontecem quando Sol e Lua se encontram ou fazem oposição Próximo aos chamados nodos lunares Nodo sul e nodo norte Quem conhece um pouco de astrologia Quem já olhou o mapa astral São aquelas duas ferradurinhas ali que tem no mapa E que são opostas E que representam portanto pontos matemáticos relacionados à órbita da Terra e da Lua Então precisa haver o encontro do Sol e da Lua Muito próximo desses nodos Para que ocorra um eclipse Tanto solar quanto um eclipse lunar Valendo que o eclipse solar acontece sempre na Lua nova E o eclipse lunar sempre vai acontecer na Lua cheia Então nós vamos ter esses eclipses aí Por quê? Porque os nodos entraram agora nesse eixo Câncer-Capricórnio E aí no final do ano de 2018 E vão ficar aí por um bom tempo E aí vão acontecer eclipses tanto solares quanto lunares Nesses pontos aí Os eclipses solares vão acontecer próximos a um nodo Os eclipses lunares vão acontecer próximos ao nodo oposto O fato de ocorrer eclipse não é algo anormal Os eclipses eles acontecem 4, 5 eclipses por ano Então não é um evento assim tão diferente Tão anormal dentro do processo astrológico Nós estamos acostumados a conviver com a energia dos eclipses Porém o eclipse se torna importante Dependendo do signo que ele vai atingir E também os planetas que estão ali naquele signo Que podem ser ativados por esse eclipse E é o que vai acontecer agora no dia 5 Por quê? Como você pode ver aí na imagem Nesse mapa aí a gente mostra o mapa do momento do eclipse E você vê o que? O Sol e a Lua juntos ali do nodo E também você vai ter aqui o que? Plutão e Saturno em conjunção Essa conjunção Saturno-Plutão em parte Ela é, vamos dizer assim, a responsável pelas grandes transformações Que ocorrerão agora no ano 2019 e 2020 Por quê? Porque ela tem a ver com o ciclo de Saturno e Plutão Saturno e Plutão se encontram mais ou menos a cada 35, 38 anos no céu Então existem ciclos que vão acontecendo E agora se fecha em 2020 Agora 2019, 2020 Se fecha um ciclo desse Saturno e Plutão E se inicia outro, tá? E o eclipse vai atingir justamente ali Significa que vai ativar Vai acontecer o eclipse, vai acontecer nos 15 graus E Capricórnio Está próximo ali aonde estão esses planetas sendo ativados Saturno e Plutão Você que é do ciclo de Capricórnio Que nasceu principalmente nessa primeira quinzena aqui de janeiro Você que tem o ascendente em Capricórnio Ou que tem o Capricórnio em algum aspecto bastante forte no seu mapa Que tem o Capricórnio como signo oculto Dentro da astrologia sistêmica Você provavelmente vai sentir esse eclipse Muito mais fortemente do que as demais pessoas Esse eclipse pode ser positivo ou negativo Não existe na astrologia coisas totalmente negativas Ou totalmente positivas, tá? Vai depender de como é que você está aqui dentro Os astros, eu já falei isso em vários vídeos Eles não determinam eventos na nossa vida Os astros, eles criam um campo de energia neutra E nós absorvemos essa energia E nós vamos modular de acordo com o que nós carregamos aqui dentro da gente Então se a sua bagagem ressoar de forma negativa com essa energia Então evidentemente você vai atrair eventos negativos Se a sua bagagem ressonar de forma positiva com essas energias Então você vai atrair eventos positivos Fato é que a natureza dos eventos é de transformação de base Sejam elas positivas ou negativas Ou seja, são tremores que vão acontecer nas estruturas de base da sua vida Nas estruturas de base da sociedade Da política, da economia, do militarismo E que vão fazer uma mudança no panorama E também na parte geofísica do planeta Nós já tivemos aí o tsunami da Indonésia Outros eventos mais fortes, tectônicos Vão acontecer com terremotos, tsunamis Situações que envolvam a estrutura geofísica do planeta Também desmoronamentos Estruturas construídas pelo homem Que podem desmoronar Que podem sofrer abalos Não só abalos sísmicos Como abalos realmente estruturais Então essa ideia de abalo nas estruturas E demolição de estruturas É o que vem nessa conjunção de Saturno-Plutão E agora o eclipse vai ativar justamente essa área aí O que pode ser que traga eventos desse tipo Nesse começo aqui do ano de 2019 Agora, para entender a dinâmica dos eclipses É saber que ele tem mais ou menos seis meses de duração Por quê? Porque ele vai ficar ativo até ser substituído pela energia do próximo eclipse Que vai acontecer lá em julho Então o próximo eclipse solar vai ser em julho Então até lá essa energia do eclipse do dia 5 vai ficar maturando Vai ficar trabalhando Então não vão acontecer eventos já imediatamente no dia 5 Mas podem acontecer eventos em março, em abril, em maio Na medida em que os planetas forem passando por aquele grau onde o eclipse ficou marcado Porque é interessante observar que o grau onde acontece o eclipse Depois o eclipse se desfaz, os dias vão sucedendo Mas é como se ficasse uma marca, como se plantasse uma bandeira ali E cada planeta que passa por aquele grau vai ativar novamente aquela energia Então nós vamos ver essa energia ativa durante todo o período do primeiro semestre Então esses eventos que eu estou falando de demolição, de estruturas, de sacudida nas bases Tanto da vida pessoal quanto da vida coletiva Vão estar a cabo nesse período todo, nesses meses aí, ok? Bom, você já deve estar aí analisando a sua vida Identificando quais são as estruturas de base que estão sacudindo Ou que podem vir a sacudir aí na sua vida em 2019 E você também pode se perguntar, e no coletivo, o que pode acontecer? Bom, esse eclipse do dia 5 vai ativar, portanto, essa conjunção de Saturno e de Plutão, ok? E essa conjunção Saturno e Plutão, esse ciclo Ele está muito relacionado na história com os acontecimentos do Oriente Médio, tá? Então, só para você entender No ano de 1914, houve um encontro, houve essa conjunção de Saturno e Plutão, ok? E esse ciclo durou até 1947 Se você lembrar bem, em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial E todo ciclo Saturno e Plutão Ele vai pegar justamente esse período de 1914 até 1947 Veja só que interessante, ele pega o período das duas guerras mundiais 1914, a Primeira Guerra, que foi até 1918, 1919 Nós tivemos o desmantelamento do Grande Império Otomano Que era o que hoje é a região do Oriente Médio Onde estão lá os países do Oriente Médio, aquilo era dominado por um único império O Império Otomano Ele foi fragmentado durante a Primeira Guerra Mundial E as potências europeias meio que retalharam ali Pegaram partes para administrar Então a França ficou com o Líbano A Inglaterra ficou com a Palestina Isso aconteceu também com o Norte da África E o que aconteceu nesse período aí então É que houve uma mudança totalmente no mapa E na estrutura geopolítica do Oriente Médio Quando termina o ciclo em 1947 E logo ali no início do novo ciclo Em 1948 Nós temos a proclamação do Estado de Israel E que gerou e gera até hoje As tensões militares ali na área do Oriente Médio Depois esse ciclo foi de 1947 a 1982 Em 1982 fecha-se O ciclo começa outro O que acontece? Tem uma grande guerra entre Israel e o Líbano Nesse período aí E aí esse ciclo está terminando agora Esse ciclo que se iniciou em 1982 Ele termina agora em 2020 Ok? Mas vejamos que esse período aqui De 2019 e 2020 De fechamento desse ciclo Dessa conjunção de Saturno e Plutão Ele vai novamente mexer lá com a área do Oriente Médio Então a gente pode apostar Que as energias do Oriente Médio Vão estar sendo ativadas aí agora Já nesse eclipse do dia 5 Então é bom ficar de olho Nas pequenas notícias Nas pequenas movimentações Acordos que são feitos entre países Olhar principalmente o que vai acontecer com a Turquia E a relação Turquia-Síria-Rússia Dá atenção nas notícias que vão acontecer Durante esses seis primeiros meses Pode ser que algum líder ali renuncie Ou seja assassinado Ou sofra algum atentado Ou realmente saia do poder Para que outro assuma E que venha com uma outra tônica de governo Então vamos começar a analisar Porque é como se as peças se movimentassem agora Nesse primeiro semestre de 2019 Ali no Oriente Médio E trouxesse um desdobramento para o segundo semestre Que eu vou falar disso num próximo vídeo De uma possibilidade de uma grande guerra No Oriente Médio Começando principalmente ali pela Turquia Então isso evidentemente Mudanças muito fortes no Oriente Médio Vão respingar no mundo inteiro E vão promover mudanças geopolíticas Econômicas e militares No mundo todo É bom prestar atenção também No principal ponto de tensão Que é o Estado de Israel O que vai acontecer ali Como que vai se comportar o Netanyahu A relação dele com o Trump Prestar atenção nessas notícias Porque pode ser que nesse período aí de janeiro Já aconteça algum evento Que vai ser a semente Pode ser um evento até tímido Algum movimento muito assim Ainda bastante sutil Mas que vai ser o pontapé Para movimentos que vão Desembocar no segundo semestre Com uma possível guerra no Oriente Médio Que é o que isso pode trazer Então esse eclipse do dia 5 Como ele vai mexer justamente Com o Saturno e o Plutão Ele vai mexer com todas essas coisas Que eu falei Na sua vida Com as estruturas de base As estruturas alicerces Onde você está se apoiando Na sua vida É bom prestar atenção Que muitas vezes A gente vive a vida Em ter apoiado em coisas Que não são interessantes A gente vive apoiado no vitimismo Muitas vezes A gente vive apoiado em ilusões A respeito das coisas da vida E as vezes é necessário Que venha realmente algo E dê um pontapé Nesses pilares Para que venha abaixo Para que a gente possa sair Dessa estrutura viciada E construir uma nova Então não pense você Que essas mudanças Elas vêm para o mal Não Elas podem ser até dolorosas Elas podem ser Assim rupturas drásticas Que vem acontecendo na sua vida Mas que venha trazer Uma mudança de estrutura Que vai ser muito importante A gente tem muitas vezes Que passar por essas rupturas Por esses momentos de crise Para que a gente possa crescer Para que a gente possa evoluir Ok? É isso aí pessoal Recado que eu gostaria De deixar com vocês Se você gostou desse vídeo Dê um like aqui Dê seu comentário Se inscreva no canal E compartilhe Nas suas redes sociais Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E um grande abraço E um grande abraço E um grande abraço E um grande abraço E um grande abraço